Música Quando vai escurecendo eu grito pra pionar Para o gato no bajão pra fazer nossa mozada Para o bacheiro no chão, minha cama vai se arrumar Dormindo e o peito em sonho, teu gosto e sonho me verei a adorar Mesmo dormindo ele tá sem a moquinha, acabou por a sua barra Música Quando vai roubida a hora que surgiu a madrugada Abriu nos companheiros pra fazer arredear Não tenho pai nem mãe, eu nunca tive morado Onde eu me estradei, sem ter paradeiro, a barulha que está Música